Hoje vocês vão escolher as cartas do meu baú da temporada E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera é o seguinte Cara, hoje eu acordei e eu falei Quero deixar os inscritos escolherem as minhas cartas Do baú da temporada E como eu vou fazer isso, cara? Como eu vou fazer isso? Cara, eu pensei de um jeito simples Utilizar o meu Twitter, galera Então, se você não segue meu Twitter ainda Tá passando aqui embaixo o meu Twitter Porque, cara, é muito fácil de se comunicar por lá E dá pra fazer muita coisa bacana Como, por exemplo, enquete Que é a forma que eu escolhi Pra vocês escolherem as cartas do meu baú da temporada Eu tô aqui, ó, com a minha... Toma cuidado pra não abrir, né? Com a minha conta principal aqui, ó Tá pra escolher aí, ó Baú da desafiante 3 Desafiante 3... Desafiante 3? Tá errado isso aqui Não é desafiante 3, mas desafiante 2 Isso daqui Já veio o nome errado aqui Mas beleza Nós temos o baú aqui Da desafiante 2 E nós precisamos abrir ele E eu quero que vocês escolham Então, eu coloquei no Twitter um questionário agora pela manhã Deixei meia hora o questionário E vocês vão ver agora quais foram as escolhas que a galera fez E com base nas escolhas que eles fizeram Eu vou escolher a minha carta aqui do baú da temporada Então vamos lá Eu coloquei aqui 4 questionários E nós vamos abrir o baú E vocês escolheram Eu vou dar uma olhada aqui na hora E a gente vai escolher conforme o que vocês votaram no Twitter, galera Então é isso daí, galera Pra não poder perder mais essas possibilidades de votar, participar Me segue no Twitter Tá passando aqui embaixo como eu falei pra vocês É muito fácil, muito tranquilo Mas antes de escolher aí Já vai deixando aquele like E que o negócio vai ficar muito louco a partir de agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos clicar aqui no baú Pra gente poder começar a escolher aí as cartas, né galera Então vamos lá Cliquei aqui Abrindo o baú Vamos lá Mais 3.896 de ouro Temos mais 5 cartinhas, galera 5 cartinhas Eu fiz 4 votações aqui Então eu tô fazendo uma agora Uma agora Qual lendária? Vamos lá, vamos colocar Qual lendária? Qual lendária? Isso, isso mesmo Lendária E aí eu vou colocar aqui duas opções Direita ou esquerda Direita Esquerda Então Enquanto eu vou mostrando aqui Eu vou abrindo aqui os que a gente já fez A galera volta aqui Online, ao vivo Neste último questionário Que é referente a carta lendária Então Se liga só Vamos abrindo aí os baús Mas antes de abrir a primeira carta E escolher a primeira carta Se você não é inscrito no canal Bruno Clash Já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho Pra se inscrever E não perder mais nada do canal Bruno Clash Nenhum conteúdo Beleza? Clica aí no botão vermelho Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder mais nada E vamos lá Vamos começar a fazer a zoeira Galera É o seguinte Eu vou clicar agora no baú Vai abrir duas opções E aí com base nessas duas opções A gente vai escolher aqui O primeiro questionário que eu fiz E ver qual lado A pessoa escolheu Qual lado Vocês inscritos escolheram Direita ou esquerda? Beleza? Vamos lá Partiu Primeira carta é Goblin Lancer na esquerda E flechas na direita Vamos ver agora Agora Quem Qual a carta Qual o lado que a galera escolheu Pra eu abrir Vamos lá A primeira aqui A primeira deu Direita Direita 71% Esquerda 29% Até printei aqui Pra poder colocar Pra vocês darem E ir acompanhando ao vivo Aqui também No vídeo Então 71% Pra escolher A direita A carta da direita É As flechas Mano Escolhemos as flechas Escolhemos não Vocês escolheram As flechas Direita Beleza Agora A outra aqui A outra aqui É Os bárbaros Na esquerda E Mano do céu Que medo Que medo E espírito de gelo Na direita Mano Meu Deus Bárbaros na Esquerda Espírito de gelo Na direita Beleza Vamos lá Então vamos ver aqui Qual foi a escolha Direita De novo Direita 63% Contra 37% Da esquerda Eu vou printar Agora Vocês estão vendo Na tela Também o resultado Então é isso Daí 63% Vitória Do lado direito É Eu queria muito Os 71 bárbaros Pra poder começar A tentar upar Os meus bárbaros Para o nível máximo Mas vocês escolheram Direita Mano Vocês escolheram Direita Mano Ai meu Deus Começou Eu quero só ver Quando vier a lendária O que que eu vou fazer Beleza Já conseguimos aí A segunda opção Já foi A segunda opção Já foi E agora vamos para A próxima carta A próxima dupla de cartas Que é Tá Coletor 101 coletor Na esquerda 101 Goblin com dardo Na direita Vamos agora saber aí Qual foi a opção Dos inscritos Galera Ó Beleza Essa eu já fiquei um pouco Mais feliz 60% ganhou Direita De novo Mano A galera só está escolhendo direita 60% direita 40% esquerda Galera Então vamos escolher O Goblin com dardo Deixa eu printar aqui também Para vocês verem aqui Estarem acompanhando também Então 60% das pessoas Escolheram Que eu Abra Eu pegue a carta Da direita Galera Então vamos lá Goblin com dardo Agora Goblin com dardo Goblin com dardo E Vamos aí Vamos partir agora Para a próxima carta Que é a penúltima carta E já vamos saber Se vai vir Carta Lendária Galera Vamos lá Partiu Foi Foi E vai vir lendária E vai vir lendária Galera Ai Mano Agora 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 complicou Porque são 20 peconas Ou 20 Barril de Goblins Cara São 20 É muito difícil conseguir 20 carta épica Mano 20 carta épica Mano Tomara que escolha Eu queria As 20 peconas Mano Porque 20 peca Mano Eu ia ficar com 25 Mano Ia ser muito bom Mano Vamos lá Beleza Vamos que vamos Vamos escolher Vamos ver agora aqui Qual a carta vocês escolheram É Acho que deu ruim pra mim 64% Vocês estão vendo aí também 64% Escolheram a carta Da direita Mano Só 36% Escolheram a carta Da esquerda Então isso quer dizer que Eu vou ter que escolher Barril de Goblins Agora o negócio foi triste Agora o negócio foi triste Agora caiu até lagriminha Aqui no canto Molecote 64% 64% escolheram Para que eu pegue O barril de Goblins Que triste Eu queria pecona Mas vocês escolheram Então tá valendo Vamos pegar aqui O barril de Goblins Foi Barril de Goblins Escolhido Para vocês Vocês que pediram Vocês que escolheram Então é isso daí Barril de Goblins Não tem o que fazer E vamos para a última opção Cartas lendárias Eu coloquei aqui agora há pouco Aqui durante o vídeo Eu coloquei Para vocês escolherem A carta Lendária A da direita Ou a da esquerda Galera A da direita Ou a da esquerda Então vamos saber aí Se vocês continuam Só teve direito até agora Só ganhou direito até agora Tomara que caia uma carta boa na direita Se a pessoa escolher a direita de novo Mas vamos lá Primeiro vamos descobrir aqui Qual foi a carta Que Qual as duas cartas Que virão aqui Para a gente escolher Enquanto isso estou atualizando Eu fico só atualizando Para ver se dá tudo certo Aqui se atualiza mais votos E vamos lá Vamos conhecer aqui A última carta A última dupla de cartas Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Podia vir Mega Cavaleiro Mega Cavaleiro Nossa Mano Vamos Beleza Bruxa Sombria Ou Spark Mano Ou Spark Moleque Bruxa Sombria ou Spark Essa é totalmente troll Cara Estou com medo Porque todas as escolhas Foram na direita Todas E se continuar assim Eu vou pegar Spark E vou deixar o Bruxa Sombria Olha que triste A minha situação Se pegar Spark Vai ser muito triste Rapaziada Mas temos Bruxa Sombria de um lado Spark do outro Vamos lá Vamos atualizar Pela última vez Última vez Atualizei Beleza Mano Tomara Mano do céu Tem que ser esquerda Mano Imagina Spark Vocês me dando Spark Eu vou ficar muito triste Hein galera Beleza Vamos lá Vamos aqui abrir Meu Deus Vamos lá Vamos ver aqui Qual foi o resultado Jesus Cristo Eu vou até printar Pra vocês acompanharem comigo agora 73% escolheram Direita 73% das pessoas Escolheram que eu me ferre Mano Mais ou menos isso Sem saber Eles não sabiam as cartas Que eu estava Que estavam aparecendo pra mim aqui Porque eu não falei Não dei dica Não dei nada Então 73% escolheram direita 27% Escolheram esquerda E eu me ferrei Eu me ferrei E eu vou ter que escolher Spark Mano Eu vou ter que escolher Spark na lendária O meu Spark Vai pro nível 4 Vai pro nível 4 Mas eu não queria Mas eu queria A Bruxa Sombria Muito triste Mas o combinado É esse Então vamos abrir Vamos escolher a carta Lendária Da direita E é o Spark Eu fui trollado Por vocês do Twitter Spark escolhido Que triste Vai passar pro nível 4 O meu Spark Olha isso A melhor carta A carta que eu tenho mais Nível No Clash Royale É o Spark Que triste É isso aí galera Vocês escolheram O meu As minhas cartas Do baú Da temporada E mano Fiquei triste Agora fiquei triste Vocês me deram Spark mano Vocês não perceberam Vocês me deram Spark E perceberam que escolheram Só o lado direito Só o lado direito Ganhou galera Vamos abrir aqui Os baúzinhos grátis Não vai vir nada Beleza Deixa eu ver se o outro Vem aqui Lápide Não veio nada de bom Beleza Vamos abrir esse baú de ouro Vamos deixar abrindo aqui Um baúzinho grátis Um baúzinho de prata E vamos abrir o baú de ouro Vamos lá Ouro Mais Espírito de fogo Mais Flechas Mais Goblins E a última carta Cabana De barbers Bom Foi esse aí Foram essas As aberturas de baú E vocês escolheram As cartas No meu twitter Mais uma vez Se você não me segue No twitter Já clica lá Me segue Porque você pode participar Dessas zoeiras As vezes acontece Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Eu me ferrei galera Eu não peguei peca Eu não peguei bruxo sombria Mano do céu Tá Beleza Mas é isso Acontece rapaziada Então tamo junto Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Compartilha no whatsapp No facebook No twitter Pra todo mundo É nóis Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Um abraço Fui E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida E a mito